Olá, eu sou o psicólogo provisório da Manu, e já que vocês convivem um pouco com ela por aqui, eu tenho algumas recomendações pra vocês não atrapalharem o andamento do meu trabalho com ela. Primeira coisa, riam das piadas mesmo quando elas não forem muito engraçadas. A Manu precisa bastante de alta afirmação, assim como toda essa galerinha dos anos 90 da geração dela. Então, mesmo quando não for muito engraçado, eu sugiro vocês digitarem, ha 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 ha, nem mais nem menos do que isso, porque também ninguém quer aguentar uma artista com água inflada. Próximo tópico, estilo. As roupas delas às vezes são um tanto quanto esquisitas, fogem do minimalismo, se é que me entendem. Então, toda vez que você não curte muito, não verbalize, apenas comente. Que roupa diferenciada, Manu? Que jeito único de demonstrar sua personalidade que não cabe a mim julgar. E uma carinha feliz. E por último, nunca. Eu disse, nunca pergunte a profissão dela. Isso pode desencadear ataques de raiva, incêndios e choros feios com catarro escorrendo do nariz vermelho. Na verdade, essa pergunta é tão arriscada que ficaria curioso pra ver se não seria uma terapia de choque interessante. Ok, isso que vou fazer agora é muito arriscado e pode deixar meus colegas da psicologia irados. Mas, vamos fazer um teste. Perguntei no próximo vídeo da Manu. Ei, Manu, afinal de contas, qual a sua profissão? E vamos torcer pra que o melhor aconteça. 1. Não permitam que a Manu saia do retiro espiritual antes do período de 3 meses. 3 meses. Recomendação médica. Confio em vocês. Agora eu preciso ir, porque ainda tem escola, tenho que revisar um roteiro e 3 minutos pra dirigir essa semana. E aí E aí E aí E aí E aí